Vamos viajar comigo? Hoje eu vou contar como foi a minha viagem para Buenos Aires que eu fiz com a minha mãe e com a minha filha É claro que sobre uma ótica mais arquitetônica Então já aproveita, já dá o like e você que não é inscrito, já se inscreve Foi uma viagem de quatro dias A gente foi na sexta e voltou na segunda A gente pegou um voo direto Curitiba-Buenos Aires que levou mais ou menos duas horas e meia No primeiro dia, a gente foi em Porto Madeiro Porto Madeiro é uma região antiga portuária que foi revitalizada nos anos 90 Porto Madeiro é um dos bairros mais valorizados da cidade de Buenos Aires E o destaque é a Ponte da Mulher que ela simboliza um casal dançando tango Ela foi desenhada pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava que é o mesmo que fez o projeto do Museu da Manhã lá no Rio de Janeiro Essa ponte é muito interessante porque ela gira para a passagem dos barcos Já no outro dia, pela manhã, a gente foi no Caminito lá no bairro da Boca que é onde tem o estádio do Boca Juniors Boca Juniors, como eles falam Como éramos em três mulheres, a gente não teve o interesse de ir até o estádio A gente acabou ficando lá nas ruas do Caminito mesmo Lá você pode comer uma boa carne ver os dançarinos de tango e comprar aquele monte de lembrancinha de viagem que todo mundo gosta A arquitetura do Caminito é bem característica com as construções bem coloridas com chapas metálicas e algumas em madeira que eram as construções estilo vivenda popular bem comuns no final do século XIX que eram feitas pelos imigrantes que estavam chegando lá em Buenos Aires O local lá é bem alegre, muito convidativo para tirar várias fotos inclusive eles já identificam turista brasileiro de longe então a gente foi sempre muito bem recebido É claro que ali eu achei as coisas assim meio que preço de turista, sabe? Mesmo tendo ido em Porto Madeiro um dia antes que é considerado um bairro caro eu achei que o custo-benefício lá em Porto Madeiro estava melhor do que lá no Caminito No início da tarde nós fomos para o bairro de Santemo Esse é um bairro antigo também é um bairro mais boêmio e lá nós vimos muito mais portenhos que são os moradores de Buenos Aires frequentando E aí, nesse mercado, além das antiguidades a gente pode ver que também tinha uma parte de alimentação entre as empanadas, frutas, verduras, os churros um bairro muito legal e daí pegando a rua da La Defensa logo ao lado do mercado a gente fez aquele caminho da historieta para que a minha filha pudesse ver a Mafalda A Mafalda é um personagem infantil argentino similar à nossa Mônica É claro que ela fez umas comprinhas lá e também aproveitou para tirar algumas fotos com a personagem tão famosa No domingo de manhã, a gente estava programado já para fazer um passeio mas antes de ir para esse passeio a gente passou na Praça de Maio A Praça de Maio é o importante centro político da cidade de Buenos Aires É lá que tem a Casa Rosada que é a sede do governo o Banco de La Nación e também a Catedral Metropolitana e também o Cabildo Esse Cabildo é uma construção do período colonial onde foi assinado a Independência da Argentina E a Praça tem esse nome em homenagem à Revolução de Maio de 1810 que por consequência foi a Independência da Argentina que culminou na Independência dos outros países da América Latina A tarde nós fomos para o Zoo Luján que fica a mais ou menos 75 quilômetros de Buenos Aires É um zoológico onde você consegue ter contato direto com os bichos alimentá-los Ele é um pouco polêmico Eu vou falar o que eu achei o que eu, a minha mãe, a minha filha A gente gostou muito A gente viu os bichos serem bem tratados Eles respeitam o horário de dormir dos bichos E você também não pode chegar fazendo o que você quer Eles sempre te orientam para que você faça dessa forma Não chegue desse jeito Então assim, tem muito mito em cima disso também E o que eu achei legal ali Ele é mantido com a renda gerada pela visitação E também ele tem cursos na área de veterinária Então ele também é um importante centro de estudo daquele tipo de fauna Na segunda-feira, como a gente ia embora na parte da tarde Então pela manhã a gente foi na Livraria El Ateneu Também é uma construção maravilhosa Construída em 1919 Inicialmente ela funcionava como teatro Depois ela foi transformada num cinema E de cinema ela foi transformada nessa livraria Ela é muito bonita Projetada no estilo eclético Com muitas pinturas de afrescos Então você fica assim abobado olhando E essa é a maior livraria da cidade de Buenos Aires Depois que a gente saiu A gente foi visitar os bosques de Palermo Mas como era segunda-feira A gente não sabia Eles estavam fechados Mas essa zona verde do bairro de Palermo É composta por três parques Que fica próximos da avenida El Libertador A gente só aproveitou e tirou algumas fotos ali No portão de um deles Que era o Parque El Rosedal Eu vou deixar aqui na descrição O nome desses lugares O site de alguns pontos turísticos Para que você possa conhecer Porque eu quando vou viajar Antes de ir para o lugar Eu gosto de pesquisar bastante Saber o preço das coisas Para que quando eu estiver lá Eu consiga aproveitar o máximo que eu posso Inclusive eu vou deixar o preço Do que eu gastei na passagem O hotel que eu fiquei E o preço Para que você veja que com planejamento É possível sim você viajar A viagem foi maravilhosa Eu senti que a gente precisava Assim ter ficado pelo menos Mais um ou dois dias Porque ficou muita coisa para ver ainda Mas é um pedido quem sabe Para a gente voltar algum dia E assim a gente voltou com a mala Cheia de alfajor e doce de leite Comemos bastante Lugar maravilhoso para você fazer um turismo Conhecer novos lugares E ainda experimentar novos sabores Gostou desse vídeo? Nas próximas viagens que eu fizer Eu também quero fazer Um diário de viagem desse Um vlog de viagem Mas assim Sempre trazendo um pouco de arquitetura Porque arquitetura é cultura E isso influi No jeito da gente morar E no jeito da gente se relacionar com a cidade Te vejo no próximo vídeo E lembre-se Você pode ter a casa dos seus sonhos E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri